Fala, galera! Bem-vinda ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro, tudo sobre o seu time de coração. Muita gente me pergunta, Diego, como é a parte financeira do Fluminense? Ele pode competir ano que vem com o Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, ou não? Como que é a situação dele financeira? E se um dia pode virar SA? Cara, depois desse título da Libertadores, dificilmente vai virar SA. Porque a gestão do Mário Bittencourt foi uma gestão vitoriosa. Teve erros? Teve. Só que ainda precisa de nomes que você fala assim, caramba, olha, pegou esse jogador do Palmeiras, pegou esse jogador aqui do Flamengo, pegou esse jogador do Atlético Mineiro, competiu e ganhou. Então tem dois nomes aí que podem ser esse início, que é o Gustavo Scarpa e também é o Dela Cruz. E aí eu quero saber de vocês, o que vocês acham desses dois nomes. O Mário Bittencourt até falou isso lá no podcast Mundo GB, do Getúlio Vargas, goleiro que era do Flamengo. Disse que não tem nada, muitos os nomes que estão sendo divulgados é mais para sair na mídia, para ganhar like, visualização. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Deixem aí nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo. Valeu, estamos juntos, um abraço. Sou fã de tudo que vocês fazem pelo canal. Sem vocês, nada disso estaria acontecendo e vamos continuar informando, trazendo informações, deixando vocês por dentro de tudo o que acontece no noticiário do Fluminense. Abraço, valeu, estamos juntos.